A ideia já é craniçante! 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 É lá Que eu tô me dando Que crânice Pique na tua peça 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 O que é isso? O pene látima de si topar O asso caçá de lá colbora Cacare de pire Naíta voláver peváci Que no lavá daí O asso de si esloga viri O asso de si esloga viri Con Ignázti per a voláver Como vai bíndaí Ah, Juliano, só que não lhe seja e craniça Ah, pera o Piri Te gelava e vizzerra pera o caixa e que se paposa ilou Ah, Juliano, porém, tu te gelava O pera o caixa e que se paposa ilou Se não nasce e acima E por aí, nós sabíamos, que não lhe seja e craniça Casi por aí E juliano, se não lhe seja e que se paposa ilou Ah, Juliano, se não lhe seja e que se paposa ilou Ah, Juliano, porém, tu te gelava e vizzerra pera o caixa e que se paposa ilou Ah, Juliano, tu te gelava e vizzerra pera o caixa e que se paposa ilou Pene lá de lá píli, me lá che nem vou dar Ah, Giudiano, tu é de lá papá E te lá che nem vou, né comeu só estou Ah, é brano, é Giudiano, se sou chero de forir, é chero Ah, e non apenou pen e pose Ah, ah, é ci te, Giudiano, se venou Je basou na rolle, tol necuna, ni, na, ni, na Giudiano Sarek vreme, kada Giudiano, taso píli, tíbe E te, Ibrahimo, beso, Giudiano, apsa, ašto, si tíbe Hatava, che ho te chepia Alláhu, Iber Vai, Shalom Ah, é brano, é Giudiano, se ven, pa, josep, so chero de forir, é chero Wasas o maglime tem nesta, rodol, bichal, da, rodol, bichal, da Acarara saviu I mina, te, Giudiano, em, rano, si, go, so chero Ah, oh, vitini, peron Sae, familiace, mi, con enge, so, i, kisete, chere, bichal, da, ver, te, Giudiano Ah, quebrano, boba, to, je, Giudiano, bobo To, je, Giudiano, bobo Ah, quebrano So, ce, Giudiano, so, i, kisete, chero So, ce, Giudiano, bobo Pero, pi, doiro So, ce, Giudiano, le si, go, so, già Ah, pero Savo, peš, far, kazáce, ferro, te, rodáce Oh, bene, bo, em, rano Oh, oh, di, lo, pini Oh, di, lo, pini Oh, si, ma, sto, gabini Oh, oh, beronaza Oh, me, anabelove Mi, ro, mi, spari, ne, le, kase, ha, pe, chave, jere Oh, bene, lo, em, rano Oh, di, lo, me, chave, jere So, ce, mu, bicho A., ae, aliozen O, per le, lo, em, rano Ne, ze, buch tamo E esse muito e nada mais Em raro, cheira me chalhar e a cana, a cana, a cana, a cana, a cana, a cana A cana, a cana, a cana, a cana A cana, a cana, a cana A cana, a cana, a cana A cana, a cana, a cana, a cana A cana, a cana A cana, a cana A cana, a cana, a cana A cana, a cana A cana, a cana A cana, a cana O peredo, Juliano O sasso para que o me deve estar roto Pichando Oh, pichando Oh, Juliano O peredo, 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 Juliano Ladies and gentlemen To the club mix Let's go young Here we go O peredo, Juliano O peredo, Juliano E aí, 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 aí Tchau. 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 Rã-pã-pã, rã-pã-pã-pã, rã-pã-pã-pã-pã Rã-pã-pã-pã Rã-pã-pã-pã-pã Rã-pã-pã-pã-pã Rã-pã-pã-pã-pã-pã Amém. 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 Me pute, né? Oi, Silvana Oi, Renato Bússu, João Par Fala assim Solante Oi, Guelena E família Se for querer E acha que a Luz é Vá, vá 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 Solante A ver Luz Vá Mas D Vá Vá Masha'Allah Masha'Allah Beccer o microfone, check for Brap, bap, bap Uyesha, bravo Ela Amada, amada Amada, amada, amada Oi, Rebsie Ya, se Rebsie, já se tem a temporada Amém. 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 e se tornou a ver o que você está a isso o safetim o sastrofero o que você está a ver o que você está o que você está a ver o que você está a ver o que você está O que você sabe que tem o braço O que você não sabe, a gente vê já Só por ele, nao Nao se diga que tudo é chave Que é por ele, nao, se bota O que você sabe que tem o braço O fim de mim, o fim de ação, o becraliza-sa O becraliza-sa Hoje é um gelador, hoje é da deseja Vai entrar em você Ah, vai entrar, isso Ah, vai entrar Ah, vai entrar, isso Ah, obra aí, bom É a cerveza no sárvicharão de gelo Solo Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Música 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 Que não necessário se morir Ah O Brahim Cushione Essa vida de nós é só chorar e morir E chorar de chorar O Acroni Ah, essa via se chê é só chorar Essa vida de nós é só chorar E chorar de chorar Oh Estou vitími Essa vida de nós é só chorar E morir E chorar de chorar Ah E nona e a tija Que não venha em posse Ah, são xeroles e romíferos Díxalo Díxalo Amor Amor Osamite Amor 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 Se pergente, sacvalo-se e chota, só de chou do gaga. O Penelo Hassan, o Mabda, o Kavase, Vandaye. Assim batendo cajilas, com o gerda marrom lápis Péter de ver cheque O que é isso? Vamos se chamar E o problema é que não é A gente não E o que tem que não é o dia O que é a slogan Ah, o que é? 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 Ou que há? O que é? Quase eu ir kkk A gente não ganhou Nós só acionamos E não tem burtas Eu fiz falso Uma! Na jali nela, o pane querela O fim puti, só gai se nele seta a mesa Que do la perola e piri, que la bechave Soita no movilo, yalele, yalele, yalele Oh, 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 iso truth isayan E deixa Óbvio, sosse 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 E aí estou. O tenes bem pra lheza, o picharão de haver, picharão. Só o picharão de nona. E já. Ah, o preto. Pero o pete, eu sei, sou o número 1. Anny Belchia, o picharão de haver, picharão. E aí. Ah, o honor. Cáio Arben. So chelô de nona, picharão de haver, picharão. E aí está. Ah, o dinisi. Pero o pete, eu sei, sou o número 1. So se anda em Belchia, picharão de haver, picharão de haver, picharão. O prerimi. O pete, eu sei, sou o número 1. Picharão de haver, picharão de picharão. Pois, mimicilia, pichocado. Oh, foi! Ah, 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 ah. O te brise, álte. Oh, foi! Ova que cadilava, e vence vence, aca pra lese O penelão vence, aca pra lese O penelão vence, aca pra lese Como diz a louca O cala, e vence vence, aca pra lese O penelão vence, aca pra lese O penelão vence, aca pra lese O penelão vence, aca pra lese O sabajú, chara, te rolari na mer Te tocajia a mer O penelão vence, aca pra lese 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 O que é o que é o que é? O Zorísica é o slogan de Junela O cala se encaixou escura Oye gente a ver esse E por chorou, e por admiçinem, e por admiçinem O chave, e o blerim, e vallam aí O de piramol batia, vaca e chanta, o falam feste O peronço de si, mi familia, o nitro vovailhome, sem barvalo lezar Oh, blerim, e a ver, mi doiro Peronça e familia ce Ah, peron só ce nol e si goso ya Ah, peron, o tenes, e freterosi, goso já son ce nol Alesco, alemo, pra um DJ e família E tu te puxinera, e tu te calou bem Alesco, alemo, pra um DJ, e tu te puxinera, e tu te puxinera Alesco, alemo, pra um DJ, e tu te puxinera Alesco, alemo, pra um DJ, e tu te puxinera, e tu te puxinera Alesco, alemo, pra um DJ, e tu te puxinera Alesco, alemo, pra um DJ, e tu te puxinera Alesco, alemo, pra um DJ, e tu te puxinera Alesco, alemo, pra um DJ, e tu te puxinera Alesco, alemo, pra um DJ, e tu te puxinera Alesco, alemo, pra um DJ, e tu te puxinera Alesco, alemo, pra um DJ, e tu te puxinera Alesco, alemo, pra um DJ, e tu te puxinera Salve de Taranje. 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 Salve de Taranje.